Deveria ler a obra de Gunther Anders, mas o meu tempo, a rigor, se esgotou. E tudo o que me sobra são restos das urgências para as quais me vi convocado. Dele tenho notícias esparsas, mas guardo a convicção de que os nossos pés estão apontados para lugares que são próximos. Caminho, portanto, certo de que pelas estradas pelas quais passei, é possível que tenha ele mesmo também estado. O que nos reúne na jornada, obviamente, não é a antecedência intelectual. O que nele sobra em mim falta. O que nos une são as urgências e elas nos põem em movimento. Nisso eu sou um nietzscheaniano radical. O que nos movimenta é a obrigação e não o arbítrio. Quem não se sente obrigado a algo, quem não é acordado nas madrugadas por aquilo que o inquieta, ainda está muito distante de compreender que lugar ocupa no mundo. Os que se deparam com a obrigação, eu diria, ética, sabem que o que está à frente é apenas e tão somente a luta sem fim ou sem trego. Não se trata, no entanto, de uma luta militarizada no sentido clássico. São pontos desconexos e uma geografia ensandecida que inervam esses elementos que, de tempos em tempos e de forma relativamente autônoma, se põem em movimento. Eles são convocados com toda certeza pela necessidade da decisão, quando o momento se configura como um momento fatal. Não existe aqui nenhum altruísmo ou voluntarismo. Ao contrário, aquele que se vê convocado pela obrigação age de forma praticamente automata, automática. Ele corresponde à inervação que o fato produz e que os conecta de forma irremediável. A solução daquilo que se encontra pendente como urgência é a realização de uma vida, que, desse modo, corresponde àquela urgência com toda a sua força e potência vitais. Os que atendem o chamado de uma urgência, de um fato que exige solução, sabem que o tempo todo suas vidas estão em risco. Eles são sabedores também, no entanto, de que eles, mesmo mortos, não morrem. Eles florescem pelo caminho em que outros tantos haverão de passar. Deveria ter devorado Antônio Artaud. Mas não o serviam quando tive oportunidade de fazê-lo. Para acabar com o julgamento de Deus. Cré, tudo isso deverá puquitê. Cré, será arranjado. Fiquei sabendo ontem, devo estar desatualizado, ou então é apenas um boato. Uma dessas intrigas divulgadas entre a pia e a privada, quando as refeições engurgitadas são, mais uma vez, devidamente expulsas para a latrina. Fiquei sabendo ontem de uma das mais sensacionais dentre essas práticas das escolas públicas americanas. Sem dúvida daquelas responsáveis por esse país considerar-se na vanguarda do progresso. Parece que, entre os exames e testes requeridos a uma criança que ingressa na escola pública, há o assim chamado teste do líquido seminal, ou do esperma, que consiste em recolher um pouco do esperma da criança recém-chegada para ser colocado numa proveita e ficar à disposição para experimentos de inseminação artificial que, posteriormente, venham a ser feitos. Pois cada vez mais os americanos sentem falta de braços e crianças, ou seja, não de operários, mas de soldados. E eles querem, a todo custo e por todos os meios possíveis, fazer e produzir soldados com vista a todas as guerras planetárias que poderão travar-se a seguir e que pretendem demonstrar, pela esmagadora virtude da força, a superioridade dos produtos americanos. E dos frutos do suor americano em todos os campos de atividade, da superioridade, do possível dinamismo da força. Pois é necessário produzir. É necessário, por todos os meios de atividade humana, substituir a natureza onde esta possa ser substituída. É necessário abrir mais espaço para a inércia humana. É necessário ocupar os operários. É necessário criar novos campos de atividade, onde finalmente será instaurado o reino de todos os falsos produtos manufaturados. Todos os ignóbeis sucedâneos sintéticos, onde a maravilhosa natureza real não tem mais lugar, cedendo finalmente e vergonhosamente diante dos triunfantes produtos artificiais. Onde o esperma de todas as usinas de fecundação artificial operará milagres na produção de exércitos e navios de guerra. Não haverá mais frutos, não haverá mais árvores, não haverá mais plantas farmacológicas ou não. E, consequentemente, não haverá mais alimentos, só produtos sintéticos até dizer chega entre os vapores, entre os humores especiais da atmosfera, em eixos especiais de atmosferas extraídas violentamente e sinteticamente da resistência, de uma natureza que da guerra só conheceu o medo. E viva a guerra, não é assim? Pois é assim, não é? Que os americanos vão se preparando passo a passo para a guerra, para defender essa insensata manufatura da concorrência, que não pode deixar de aparecer por todos os lados. É preciso ter soldados, exércitos, aviões encoraçados, daí o esperma no qual os americanos tiveram o descaramento de pensar. Pois temos mais de um inimigo que nos espreita, meu filho. A nós, os capitalistas natos. E entre esses inimigos, a rússia de Stalin, a qual também não faltam homens em armas. Tudo isso está muito bem, mas eu não sabia que os americanos eram um povo tão belicoso. Para guerrear, é preciso levar tiros. Embora tenha visto muitos americanos na guerra, eles sempre tiveram enormes exércitos de tanques, aviões encoraçados, que lhes serviam de escudo. Vi as máquinas combatendo muito, mas só infinitamente longe, lá atrás, vi os homens que as conduziam. Diante desse povo que dá de comer aos seus cavalos, gado e burros, as últimas toneladas de morfina autêntica que ainda restam, substituindo-a por produtos sintéticos feitos de fumaça, prefiro o povo que come da própria terra o delírio do qual nasceram. Refiro-me aos tarahumaras, comendo peiote rente ao chão, à medida que nasce, que matam o sol para instaurar o reino da noite negra. e que esmagam a cruz para que os espaços do espaço nunca mais possam encontrar-se e cruzar-se. Walter Benjamin e a tarefa de decifrar o mundo Nosso problema político, por excelência, não é simplesmente vencer uma contenda milenar. O que se oferece a nós como tarefa política é postergar o fim do mundo. Essa missão, no entanto, implica uma dificuldade quase que intransponível, porque muitos, se não a maioria a essa altura, operam, trabalham no sentido de produzir um festim escatológico que restauraria o mundo. Esse mundo restaurado, no entanto, não é o Éden. Ele é uma qualidade de devastação que nivela tudo por baixo. Ao fundir toda a diversidade em grandezas, como a raça, a nacionalidade, o fascismo instaura o homem como a replicação de uma fórmula de base. O marcador dessa viragem pode ser encontrado no fato de que o nosso rosto não será mais feito a semelhança do rosto de Deus. Seremos, pura e simplesmente, a replicação sem termo de um modelo. Esse reino mundano é o sucedâneo proposto pelo capitalismo para o reino de Deus. O homem na multidão de Edgar Allan Poe é aquele que reage maquinalmente aos choques com tantos outros indivíduos que são completamente indiferentes uns aos outros. Esse boneco político, que é pura reação ao choque, aos encontros, é o produto dileto do fascismo. O ressentimento que se acumula até o mais alto da estratosfera nos predispõe à extinção, o que talvez fosse algo jubiloso para a natureza e para as demais espécies. O problema, no entanto, é que uma vez que estejamos extintos, enquanto homens, não haverá areia que possa danificar a máquina e ela girará a sua roda até engolir e deglutir o mundo. Aqui, a comodidade do viver bem se compõe com a devastação total, ao preço do silêncio sepulcral da morte. Alarme de incêndio A representação da luta de classes pode induzir em erro. Não se trata nela de uma nova prova de força em que seria decidida a questão quem vence, quem é vencido. Não se trata de um combate após cujo desfecho as coisas irão bem para o vencedor, mal para o vencido. Pensar assim é encobrir romanticamente os fatos. Pois, possa a burguesia vencer ou ser vencida na luta, ela permanece condenada a sucumbir pelas contradições internas que, no curso do desenvolvimento, se tornam mortais para ela. A questão é apenas se ela sucumbirá por si própria ou através do proletariado. A permanência ou fim de um desenvolvimento cultural de três milênios são decididos pela resposta a isso. A história nada sabe da má infinitude na imagem dos dois combatentes eternamente lutando. O verdadeiro político só calcula em termos de prazo. E se a eliminação da burguesia não estiver efetivada até o momento quase calculável no desenvolvimento econômico e técnico, a inflação e a guerra de gases o assinalam, tudo está perdido. Antes que a centeira chegue a dinamite, é preciso que o pavio que queima seja cortado. Ataque, perigo e ritmo do político são técnicos, não cavalierescos. Todos os esforços para estetizar a política convergem para um ponto. Esse ponto é a guerra. A guerra, e somente a guerra, permite dar um objetivo aos grandes movimentos de massa, preservando as relações de produção existentes. Eis como o fenômeno pode ser formulado do ponto de vista político. Do ponto de vista técnico, sua formulação é a seguinte, somente a guerra permite mobilizar em sua totalidade os meios técnicos do presente, preservando as atuais relações de produção. É óbvio que a apoteose fascista da guerra não recorre a esse argumento, mas seria instrutivo lançar os olhos sobre a maneira que ela é formulada. Em seu manifesto sobre a guerra colonial da Etiópia, diz Marinetti, Há 27 anos, nós futuristas, contestamos a afirmação de que a guerra é antiestética. Por isso dizemos, a guerra é bela, porque graças às máscaras de gás, aos megafones assustadores, aos lança-chamas e aos tanques, funda a supremacia do homem sobre a máquina subjugada. A guerra é bela, porque inaugura a metalização onírica do corpo humano. A guerra é bela, porque enriquece um prado florido com as orquídeas de fogo das metralhadoras. A guerra é bela, porque conjuga numa sinfonia de tiros de fuzil, os canhoneiros, as pausas entre duas batalhas, os perfumes e odores de decomposição. A guerra é bela, porque cria novas arquiteturas, como a dos grandes tanques, dos esquadrões aéreos em formação geométrica, das espirais de fumaça pairando sobre aldeias incendiadas e muitas outras. Poetas e artistas do futurismo, lembrai-vos desses princípios de uma estética da guerra, para que eles iluminem vossa luta por uma nova poesia e uma nova escultura. Esse manifesto tem o mérito da clareza. Sua maneira de colocar o problema merece ser transposta da literatura para a dialética. Segundo ele, a estética da guerra moderna se apresenta do seguinte modo. Como a utilização natural das forças produtivas é bloqueada pelas relações de propriedade, a intensificação dos recursos técnicos, dos ritmos e das fontes de energia exige uma utilização antinatural. Essa utilização é encontrada na guerra, que prova com suas devastações que a sociedade não estava suficientemente madura para fazer da técnica o seu órgão e que a técnica não estava suficientemente avançada para controlar as forças elementares da sociedade. Em seus traços mais cruéis, a guerra imperialista é determinada pela discrepância entre os poderosos meios de produção e sua utilização insuficiente no processo produtivo, ou seja, pelo desemprego e pela falta de mercados. Essa guerra é uma revolta da técnica, que cobra em material humano o que lhe foi negado pela sociedade. Em vez de usinas energéticas, ela mobiliza energias humanas sob a forma de exércitos. Em vez do tráfego aéreo, ela regulamenta o tráfego de fuzis e na guerra dos gases encontrou uma forma nova de liquidar a aura. Fiat Ars Periat Mundus diz o fascismo e espera que a guerra proporcione a satisfação artística de uma percepção sensível modificada pela técnica, como faz Marinetti. É a forma mais perfeita do lar por lar. Na época de Homero, a humanidade oferecia-se em espetáculo aos deuses olímpicos. Agora ela se transforma em espetáculo para si mesma. Sua autoalienação atingiu o ponto que lhe permite ver sua própria destruição como um prazer estético de primeira ordem. Eis a estetização da política como a pratica o fascismo. O comunismo responde com a politização da arte. Bem, voltemos a Gunther Anders. É fato e é certo que um determinado mundo acabou. Vivemos, portanto, um momento posterior ao fim do mundo ou ao fim de um mundo. Uma pergunta própria a este cenário é a de que mundo se trata aqui. Em parte, Anders oferece elementos para resposta a esta questão. Ele fala do fim do mundo como algo que sucede os campos de extermínio e as explosões em Hiroshima e Nagasaki. Esta marcação sugere não apenas problemas políticos e geopolíticos, mas uma profunda desfiguração na produção social da técnica. Para tanto, é preciso lembrar que tanto os campos de extermínio quanto as bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki produzem industrialmente a morte. E, nesses termos, associam controle biopolítico e uso técnico e tecnológico. Eu acredito que o modo como Anders encaminha suas questões, sua problemática, elimina a possibilidade de que a técnica possa ter ou possa compreender um uso neutro. o problema por sinal está justamente aqui. A técnica na sociedade contemporânea é produzida para os propósitos da valorização capitalista e, portanto, ela tem uma inclinação necessária. Ela almeja principalmente exaurir aquilo que cai sob o seu domínio e trata-se aqui não apenas de homens, mas daquilo que nós chamamos de natureza. Para os fins da valorização do valor, tudo se trata de laranja a ser esmagada e de suco a ser extraído. Tudo é visto desde sempre como recurso disponível para valorização do valor. é preciso ir mais além ainda. O processo de expansão técnica, de tecnificação do mundo tornou interior ao capital todo o existente. Não há fronteiras novas, não há sangue novo e, portanto, o capital se volta sobre aquilo que já está sob seu domínio para reiniciar um ciclo de exploração até o ponto em que tudo, absolutamente tudo, esteja exaurido e desprovido de vida. Esse cenário coloca o problema em termos próprios. Os que hoje lideram o processo de produção da técnica perderam por completo a condição de fazê-lo, porque só pode ingerir este processo em desfavor da vida. A marcação do fim do mundo que propõe Anders apresenta um petardo crítico contra a cultura ocidental, uma vez que na linha talvez dos frankfurtianos faz lembrar que a racionalidade técnica é produtora ao mesmo tempo de barbárie. Eu tenho, no entanto, dúvidas sinceras sobre a marcação feita por Anders, porque ao marcar a questão do fim do mundo nos registros da degeneração da razão em razão técnica, ele preserva parte do edifício cultural e filosófico do ocidente. Já que se trata em parte da produção industrial da morte, talvez a gente possa usar uma outra marcação para o fim do mundo que coloque a questão em termos um pouco diversos. retornemos um tempo e marquemos o fim do mundo no extermínio dos indígenas das Américas ou no extermínio dos povos africanos ou nos extermínios variados que ocorreram às colônias europeias. Muito raramente se formaram juízos críticos sobre esse processo tão vasto de extermínio. Se é que a própria filosofia ao advogar as causas do UNO não autorizou os processos de aniquilamento. Se nós marcarmos portanto o fim do mundo no momento em que se deu o extermínio ameríndio o que é que nós encontramos como arranjo técnico teológico o cavalo a arma de fogo e o platonismo que liderou intelectualmente o ocidente até pelo menos o surgimento de Nietzsche. Se este encadeamento de ideias fizer algum sentido e obviamente isso está sempre em questão o que aparece como problema portanto não é a degeneração da razão e razão técnica mas a própria razão como questão como problema aquilo que nós sempre pensamos no âmbito das luzes da cultura da civilização pode estar eventualmente implicada desde sempre com a barbárie o que talvez implique dizer que o nosso mundo não pode ser salvo sem que nós tragamos a seu grau zero a cultura ocidental nossa questão no entanto não é refundar ou restaurar o mundo na perspectiva de um milenarismo nossa luta é absolutamente mundana profana e política ou seja é preciso tomar o poder das mãos daqueles que o exercem em desconformidade e em desfavor da vida o o ou ou Amém.